Notícias da Hora com Daniela e Simões. Oferecimento The Line, paixão por conforto. Boa tarde, querido Barreto. Boa tarde para você que nos assiste nessa quinta-feira. Excelente quinta-feira para você. Hashtag gratidão. Olha, gente, na manhã dessa quinta-feira, o ex-prefeito de Canidade de São Francisco, Genivaldo Galindo da Silva, José Milton Galindo Ramos e Carlos Roberto Damasceno se entregaram à Polícia Federal. O mandado de prisão foi expedido pelo Ministério do Tribunal Superior Eleitoral, o Luiz Roberto Barroso. Os três réus estão sendo cumpridos após envolvimento no roubo e destruição, aliás, de urnas eleitorais no Fórum Dom Juvencio de Brito, em Canidade de São Francisco. O crime aconteceu em março de 1997, quando um grupo de homens armados e vestidos com fadas camufladas invadiu o gabinete do juiz da comarca e levou 58 turnas, na verdade, com todas as cédulas atualizadas e apuradas na eleição, no ano de 1996. Os custodiados serão submetidos ao exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e, posteriormente, serão encaminhados ao complexo penitenciário advogado Antônio Jacinto Filho, que fica no bairro Santa Maria, em Aracaju. A gente segue acompanhando aí essas informações e você já sabe, fique bem informado no portal A8SE. E aqui, eu quero deixar a minha dica. Antes disso, agradecer o carinho de todos vocês nas redes sociais, sempre seguindo a gente, Instagram, Tolerância Zero Oficial. Você já sabe, é bem facinho de seguir, né? Vai lá, aproveita agora, manda sua hashtag também, né? A Barreta manda sua foto, diz que está assistindo. Em breve, a gente vai fazer alguns sorteios também para vocês, viu? E agradecer esse carinho, né? Porque é muito carinho, Barreta. Vênia, que... Vênia, pode mandar uma filmazinha de alguma coisa diferente, vocês estão vendo aí, o que aconteceu. Como o nosso programa vai se prolongar mais... Sim, podem participar. Podem participar, as pessoas participarem. Sim, se viu alguma coisa diferente, uma situação, denúncias... Inclusive, se você quiser fazer sua denúncia, você pode mandar via e eu boto aqui. Exatamente. Eu vou conversar com você aqui na hora, sua denúncia. Vai, Barreta, é isso, isso, isso. A sua participação com a gente, com o programa Tolerância Zero. Então, na parte de cinco da feira, eu vou ter mais horário para a gente comentar e manda a sua foto. Para ouvir você. Manda a sua notícia, viu? Que você passa a ser o nosso repórter também. Que o povo... É integração, televisão e o povo. Sem o povo, o que seria das televisões? E o povo que lhe ama. O povo participa muito, gente. Não para de comentar. Que é o programa do Barreta. Não tem nada de muita friscuragem, como eu digo. Aqui é autêntico. Verdade. É isso aí, vamos lá. Vamos faturar, é. É isso aí, vamos faturar. Notícias da Hora, com Daniela e Simões. Oferecimento The Line. Paixão por conforto.